Progulzame Progulzame A ver, ele vai dar o jeito e calma de jubilhar. E vai dar-se, pule-se, pule-se e passe-se, pela frente. Gente, vá pra lá na torre de persista velho. Et aqui eu pego em casa, a te beira de chaleza e cheche Mas sempre está na dica com o psicoidário E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...